Música Internet, televisão, o rádio, são eras que marcaram o entretenimento e a comunicação de massa. Marcas do processo civilizatório das sociedades do nosso planeta no último século. O filme PRA-7 Memórias Sonoras traz a história da primeira rádio do interior do Brasil. Prestigiada por celebridades em seus programas ao vivo de auditório, apresentava em sua programação grande diversidade de programas e até radionovelas. Música Vocês vão assistir a um documentário muito bem produzido, com depoimentos de profissionais do rádio que viveram a criação e o auge da PRA-7. Mais uma vez, a Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP, se faz presente no documentação. Desta vez, apresentando este trabalho, realizado por Alessandra Possebon, Carila Romero, Marília Daniela Marques e Tassiane Cantador. Nós vamos assistir. A PRA-7 é seguramente, tranquilamente, a primeira emissora do interior do Brasil. Eu sei, tem muita coisa que... Ela tem a PRA-7, PRA-7 e mais PRA-7. Mas tem... O auditório da PRA-7 era muito animado. Eu costumo falar que era o tempo que eu era vivo. Tem muita coisa que... Me dá saudades pelo que ela representou, não só por Ribeirão Preto, mas pelo país todo. Se pudesse voltar àquele tempo, era uma maravilha. Tem muita coisa que... Música Alô, amigos! Alô, senhoras e senhores, muito bom dia! Hoje, nós vamos prestar uma homenagem... Uma das rádios fabulosas. Foi a pioneira do Rádio do Interior do Brasil. Nós vamos falar da antiga PRA-7. Até mesmo, quem só ouviu falar dessa época de ouro do rádio de Ribeirão Preto, tem muita saudade. E nós vamos conversar com um ouvinte que está no ar, que vai conversar conosco nesse instante. Alô, bom dia! Bom dia! Quem fala? A Dona Otília. A Dona Otília Tasca Filipim. Isso! Como vai a senhora? Tudo bem, graças a Deus. E você, companheira? Maravilha! Eu quero fazer algumas perguntas para a senhora da antiga PRA-7. Nós queremos que a senhora lembre alguma coisa do pessoal que trabalhou lá, de alguns programas famosos da antiga PRA-7. Eu participei quando tinha... Boa tarde, mulher! Começava tarde, mas ia até da noite. Mas era só mulher que participou. Lá passaram nomes fabulosos, como Hebe Camargo, Moacir Franco, Lima Duarte, Rogério Cardoso e um pessoal todo especial. O Caparelli que cantava também. É, depois que eu vim, eu vim mais tarde. Eu esqueci que tinha muita novela do Caparelli, que passava, mas eles passavam novela mesmo ao vivo, né? É, novela da PRA-7 era um... Da PRA-7, passou uma história, né? É verdade. Um abraço para vocês. Um abraço especial, um beijo no seu coração. Todo sábado de manhã, com a criançada, e os artistas que vinham do Rio e de São Paulo. Na época, eu imitava o Calbi Peixoto e fiquei em segundo lugar. Cantei a música Conceição. Conceição, eu me lembro muito bem. Vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. O cast artístico da PRA-7 era... É o que havia no Brasil, não só em Ribeirão Preto. O rádio era meio impostado, né? Os locutores tinham que ter voz grossa, blá 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 blá, trombone, melódio. Eu inventei uma moda que diz o Rovere, que foi o historiador da época, dos anos dourados. O rádio tem que se dividir em duas fases, antes do Porto Alegre e depois do Porto Alegre. Eu chegava lá, olha minha gente, tudo bem? Foi tudo certo. De certa maneira, eu relaxei com a história. Eu quebrei aquela austeridade britânica, aquele postamento meloso, cansativo. Que algumas vezes não lembres com vontade de chorar Um abelis, deliciosos, forte o mês. Mas a Péria 7 foi algo espetacular. A Péria 7 tinha um auditório que era um dos mais lindos do Brasil. Um auditório muito colorido. Quando eu cheguei em Ribeirão, no dia 2 de fevereiro de 1957, eu fui conhecer a rádio no dia que eu cheguei em Ribeirão. Quando eu entrei no auditório, eu quase caí. Eu cantei em todas as emissões de São Paulo, desde 12, 13 anos de idade. E nenhum auditório era tão lindo, tão bonito, tão maravilhoso como era da antiga Péria 7. Um prédio feito para ser uma estação de rádio mesmo. Me lembro que quando saía do estúdio, o locutor falava assim, a Péria 7 passa a falar diretamente no seu multicolorido auditório. Nós tínhamos lá um palácio do rádio. A expressão é correta porque não existia no estado de São Paulo, eu acredito, uma emissora de rádio que tivesse a grandiosidade que tinha a Péria 7. Tinha programas ao vivo que a gente podia assistir, debates sobre o esporte em Ribeirão, sobre alguma atividade política. Era feito tudo naquele auditório. O primeiro show era realmente de impacto, né? E, não sei se por sorteio, porque nós éramos quatro animadores ao todo, mas calhou para mim ser o primeiro show. Eu não encontro palavras para definir como é que foi a grandiosidade em si do que foi a inauguração da Péria 7 nessa nova fase. Eu me sinto honrado de ter participado dessas coisas porque não há hoje condições que isso se repita. A pastora morena da cor de madalena Na frente tinha duas muretinhas de entrada e uma cerquinha. E eu passava por lá no final do dia e aí eu via sentado naqueles dois pilarzinhos, Moacir Franco, Rogério Cardoso, Porto Alegre. E aí eu pensava comigo, pessoal, algum dia eu quero trabalhar nessa rádio, só para sentar nessa muretinha aí. Eu fora do meu horário, eu ficava o dia inteiro na Péria 7. E todo mundo ficava, a rádio ficava assim o dia inteiro. Tinha time de futebol da rádio. Come Fogo é um jogo clássico de futebol entre comercial e Botafogo. Quem bolou essa história nesse nome Come Fogo foi um radialista chamado Lúcio Mendes, que trabalhou também na Péria 7. E até hoje se fala na expressão Come Fogo. A Péria 7 Rádio Clube de Ribeirão Preto nasceu no ano de 1924. Quando os primeiros sinais chegaram até a casa dos ouvintes. Época em que o poder do rádio começou a ser defundido no Brasil. Tudo, tudo aconteceu graças ao sonho de um grupo de Ribeirão Preto, liderados por José Cláudio Lousanda e José da Silva Bueno. O Sr. Bueno era um homem fantástico, mas acima de tudo um grande idealista. Ele realizou o sonho dele ao construir o Palácio do Rádio. E sem dúvida alguma eu diria que foi a maior emissora do país em termos assim de programação e de instalações físicas também. Foi um trabalho dedicado, um sonho realizado, José da Silva Bueno, e que caminhou a passos largos para ficar na história do rádio brasileiro. E agora eu tenho a honra, o prazer e a satisfação de conversar com uma ouvinte, que além de ouvinte é minha amiga. Dona Ida Grege dos Santos. Bom dia, Dona Ida. Bom dia, filho. Tudo bom? Queria que a senhora lembrasse alguma passagem da antiga PR7. Tinha o auditório, a gente cantava, quem ganhava em primeiro lugar, em segundo. Era muito bom a PR7. Eu cantei várias vezes lá como criança. E tinha o Nivaldo, o livro do Nivaldo. O Nivaldo mora aqui em Ribeirão, ele cantava músicas portuguesas. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. A senhora nos deu uma honra muito grande em falar conosco. E do Rio de Janeiro, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, veio um animador, chamado Joaquim Félix de Lima e Filho. Falar esse nome, ninguém sabe. Mas foi o Silveira Lima. O Silveira Lima veio para a PR7. Nossa senhora, foi um estrondo. Que o Silveira Lima foi o lançador no Brasil de Silvio Santos. O Silveira Lima veio de São Paulo e fazia a animação dos programas. E era muito animado, era a festa. Aplausos a você, PR7. Pela contratação de Silveira Lima. A rádio mandia a força do principal meio de comunicação do país. Nunca o poder da voz foi tão presente. Ser um profissional do rádio significava status e reconhecimento profissional. Os programas de rádio eram notáveis. Lotavam os auditórios. Porque era um grande espetáculo realmente. Desde os cantores acompanhados de orquestras, né? E todo o conforto também nos auditórios. Então foi um momento muito bonito do rádio. Foi uma época de ouro do rádio em Ribeirão Preto. Na tarde eu fazia um programa no mundo dos discos. Eu recebia diretamente das gravadoras o que ia ser lançado. Então eu lançava sempre em primeira... Por exemplo, meus amigos viajavam para Estados Unidos, Europa e coisas. Só me traziam os primeiros lançamentos de lá e eu lançava tudo aqui. Então eu cantava e de manhã ia lá para gravar as novelas. À noite ia ensaiar, de segunda-feira, ensaiava. Terça-feira eu cantava, quinta-feira eu cantava. Quando tinha alguns bailinhos, alguma coisa. Eles iam na minha casa, pediam autorização para o meu pai. Aí eu cantava nos bailinhos. Os programas de auditório, o Boa Tarde à Mulher, com Wilson Gasparini, o programa de Silveira Lima, sucesso absoluto, super lotado o auditório, o público pelo lado de fora, aguardando a oportunidade de entrar. E aos domingos pela manhã, um programa infantil, denominado A Hora da Criança. Eu tinha um programa à tarde chamado Picape de Ursa. Esse programa, embora fosse um programa de estúdio, ele era feito no auditório. 30, 40 pessoas iam todos os dias assistir esse programa. A convivência com a população, o carinho da população, era talvez maior que hoje. Vamos fazer o seguinte, você gostaria de ouvir uma música? Telefona para cá, o telefone é 2879. Telefona para cá e eu vou tocar a música para vocês. Acabei de falar, das 10h30 à meia-noite, o telefone não parou de tocar. Então, o meu programa era realmente um programa completamente diferente de tudo que você já tinha ouvido em rádio. Na época, um dos programas mais importantes era o chamado Balanga Beixo, que era um programa satírico policial apresentado por mim e pelo Luiz Moza, do Tiririca, cuja abertura o locutor falava assim, gravado, Não entre em litígio com a polícia para não virar notícia. Para que vocês tenham uma ideia da audiência desse programa, quando acontecia alguma coisa na cidade, logo alguém dizia, isso vai dar um balanga. Teve uma época que o Wilson Rovere, ele tinha um programa Caixa Postal 18, Era um programa que o ouvinte ligava a semana inteira pedindo música, e no fim tinha o desfecho, né? O desfecho era as músicas mais pedidas. Eu fiquei no primeiro lugar com Estúpido Cupido e Banho de Lua muito tempo. Ó Cupido, vê se deixa em paz, meu coração que já não pode amar. Foram mais de 50 anos de atividades e uma dezena de profissionais que trabalharam e começaram a carreira na PR7. Pela emissora, passaram além de figuras famosíssimas, gente que ajudou a construir a história do rádio Ribeirão Britano e continuou nativa até hoje, como é o meu caso. A PR7 foi início, meio, fim e permanência, né? Foi muito, foi bom demais. Eu não esqueço de ninguém dali. Se fosse citar aqui os nomes, levaria uma noite inteira. Eu tenho a saudade do auditório da PR7, do estúdio Roquete Pinto, que era onde era apresentada a novela. Eu tenho saudade dos meus companheiros que foram, né? Duro. Eu sei que vocês vão dizer Que é tudo mentira, que não pode ser Porque depois de tudo que ela me fez Eu jamais deveria aceitá-la outra vez Eu sei que assim procedendo Me exponho ao desprezo de todos vocês Lamento, mas fiquem sabendo Que ela voltou e comigo ficou 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 pra matar a saudade A tremenda saudade que não me deixou Que não me deu o sossego momento sequer Desde o dia que ela me abandonou Ficou Pra impedir que a loucura Fizesse de mim um mulambo qualquer Ficou Desta vez para sempre Se Deus quiser Ficou Desta vez para sempre Se Deus quiser A importância do rádio no Brasil e no mundo Do seu surgimento até os dias de hoje É o tema do depoimento gravado para o Documentação Pelo prestigiado radialista da Rádio Nacional, Walter Lima Vamos assistir Então vamos nós aqui, então, falar um pouco do rádio Rádio que na década de 20 surgiu aqui no Brasil De forma meio que tímida Alcançando alguns estados Principalmente o Rio Grande do Sul Depois foi também para Minas Gerais Depois chegou também no Pará O fato é que o rádio instalado também no Rio e São Paulo Foi quando então ganhou de fato a sua projeção E quando chegou com toda certeza Pelo que a história nos conta Chamou muito a atenção dos brasileiros Que até então não tinham outro meio de se comunicar De acompanhar o dia a dia No campo da política Da economia Enfim, não tinha nada para poder saber O que de fato estava acontecendo A não ser o telégrafo Que às vezes mandava algum telegrama Chegava alguma notícia Enfim, pelo telégrafo Com a nacional A Rádio Nacional do Rio de Janeiro Onde o que hoje é sucesso As televisões aqui no nosso país Naquele tempo o sucesso do rádio Era justamente a Rádio Nacional Com seus belíssimos programas Com seus belíssimos apresentadores Aqueles que realmente nos ensinaram Como se deve fazer rádio E de lá para cá Depois desta força Muita coisa aconteceu A Samaditude é a amplitude Das emissoras de rádio Varrendo todo este nosso continente Rádio AM Rádio FM Hoje já se fala De tirar o rádio analógico A realidade tem que ser O rádio digital Então muita coisa de lá para cá Realmente aconteceu Muita coisa mudou Agora eu tenho realmente Uma preocupação Com relação ao rádio Porque muito se fala Olha o rádio com o advento Com a chegada da televisão O rádio não vai ter mais vida Naquele tempo se falava isso Com toda certeza Isso a história nos conta E agora recente Chegou a internet E muitos já estão aí Apregoando também Ah o rádio não vai resistir De forma alguma O rádio vai sempre resistir A qualquer meio de comunicação Que chegar O rádio jamais vai acabar Agora tem um porém O rádio pode ficar sem ouvinte É isso mesmo É uma discussão Que a gente provoca Por quê? Porque as emissoras de rádio Elas precisam insistir E investir acima de tudo No ouvinte do futuro As pessoas que Cujos pais gostaram de rádio Cujos avós gostaram de rádio Hoje nós já temos gerações Que o pessoal não sabe nem o que é rádio Essa geração realmente da internet Esse fantástico instrumento que chegou Hoje praticamente Detém aí legiões de pessoas Naquele comando No comando de um aparelho Às vezes apenas se comunicando Trocando mensagens E o rádio? Onde é que está o rádio? Há quem possa dizer que Esses aparelhos também tem um rádio conectado Mas só que a garotada de hoje Essa geração mal sabe o que é rádio O que é que está faltando? Está faltando ousadia Para quem dirige emissora de rádio Não pode perder portanto Esse foco Porque A fila anda Quem gostava de rádio ontem Às vezes não está mais entre nós E às vezes não teve tempo De passar para o filho Para o neto A importância do rádio Quem sabe o que é rádio Conhece a sua importância Conhece o seu valor Conhece a sua instantaneidade Aquilo que a televisão não consegue fazer Aquilo que outros meios também não conseguem fazer O rádio faz É a notícia imediata A notícia do lugar É a comunicação de massa Era que chegue em qualquer parte deste planeta Então é isso O pessoal tem que prestar atenção nesse detalhe Tem que investir na programação Voltada para o ouvinte do futuro E como fazê-lo? Claro Dentro da criatividade Você não é só mandar a mensagem O sinal do rádio Para quem está do outro lado Você tem que interagir Você tem que aproveitar a televisão Você tem que aproveitar as redes sociais Para poder reforçar o rádio Dentro desses mecanismos Daí a importância de invertir De fazer De trabalhar Sempre nesse foco Sempre no foco de criar De movimentar De motivar Os ouvintes do futuro É indo até a escola Conversar com a criançada É indo em parques Também conversando com a criançada É estimular a criança Às vezes até mesmo Dentro de casa A participar De programas De emissoras de rádio O que será que Está faltando Para que isso Venha a acontecer Seria realmente A falta de imaginação Dos nossos dirigentes Das emissoras de rádio Será que eles não estão focando Será que eles entendem Que somente a televisão É que lhe dá retorno Mas vamos deixar o retorno Para lá Vamos pensar na importância Da comunicação E com toda certeza Qualquer comunicação Tem que passar pelo rádio Essa é a minha visão Com o curta PRA 7 Memória sonora O documentação Abre a nova série Filmes universitários Os programas Podem ser assistidos Pelo facebook.com Barra tvnbr Ou pelo twitter.com Barra tvnbr Lembramos que o seu curta Pode ser exibido Aqui no programa Entre em contato Com a gente Envie um e-mail Para a nossa produção Com o link E a sinopse Do seu filme Para programas Nbr Arroba EBC .com .br Bom Documentação Está terminando No próximo domingo Vamos exibir Mais um filme Produzido Pela UNAERP Até lá Música Legenda por Sônia Ruberti